Salve meus amigos, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje nós vamos instalar esse camarada aqui Esse aqui é um carregador de celular Que tem voltímetro, amperímetro e uma porta USB Nós vamos usá-lo para substituir o acendedor de cigarro Que hoje em dia nada mais é do que um suporte para carregador de celular Quem não fuma, não acende cigarro aqui E o fumante precavido, pode-se assim dizer Sempre tem o seu isqueiro ou fósforo no bolso Bom, esse camaradinho aqui, ele vai substituir algumas coisas Bom, primeiro o acendedor de cigarro Que eu não uso Mas se um dia esse carro for pendido e tiver For de algum fumante, ele tem acendedor aqui dentro do porta-treco E um lá para o banco de trás Mas acho que não é o caso Ele vai substituir também esse camarada aqui Quem acompanha o canal viu um vídeo aí da instalação dele Esse daqui é um voltímetro e amperímetro É um aparelhinho que fica até bem chique no painel do carro Só que tem que tomar muito cuidado com ele Porque ele está colado aqui Então já aconteceu de algumas vezes eu entrar rápido no carro E querer jogar as coisas aqui Carteira, celular, chave E bater nele e ele descolar e ficar penduradão aí Então eu colocando esse novo dispositivo aqui em cima Eu vou tirar esse daqui Eu posso jogar a minha tranqueirada nesse porta-treco Do jeito que eu quiser Sem me preocupar em derrubar nada E esse aparelhinho eu posso usar ele para projetos futuros Também vamos substituir esse camarada aqui Esse aqui é o carregador que vai aqui dentro Aqui, mais exatamente Esse carregadorzinho aqui é bom pra caramba Eu já tenho ele faz mais de um ano E ele sempre carregou bem o celular Vai ser no caso mais a comodidade de carregar uma coisa a menos no carro Eu posso pegar isso aqui e guardar para uma emergência Só vai ficar mesmo o cabo que vai carregar o celular Certo? Bom, o negócio é muito fácil Nós vamos ter que tirar essa parte do painel aqui Se você não sabe como faz Tem um vídeo no canal que ensina É muito fácil Você vai soltar as manópolas de câmbio Tem uns parafusos aqui dentro E mais outros aqui em cima Mais ou menos na região E é só desencaixar E aí você vai ter acesso a fiação aqui Vamos fazer isso E instalar o danado do carregadorzinho aqui E ver como é que fica Aqui galera, estamos fazendo um teste A ligação está porca lá mesmo Só tirei os fios do acendedor de cigarro E pendurei aqui na tomadinha do aparelhinho Mas ó Você está vendo aí? Você está vendo? Odeado Eita nóis Aí garoto Ele está mostrando a voltagem da bateria E está mostrando a corrente Que está carregando o celular Então nesse momento nós temos 1.4 amperes carregando o celular Se eu não me engano Isso aqui é para 3 amperes Calma aí, velho Já vou brincar com você Ixi, mano Esse piche faz um barulhão desgraçado Uma dessa na cabeça machuca bem Bom, mas está aí Ele funciona Tudo belezinha Ele tem até uma tampinha Se a luz estiver incomodando muito Se você não estiver usando o carregador Você pode tampar Agora vamos deixar a coisa correta Porque isso aqui está uma zona Isso aqui é uma gambiarra Só para ver se funcionava Aparentemente Ele está ok Já vou dar uma adiantada aqui Depois eu mostro como é que fica Esqueci de mostrar Que vem com esses protetorzinhos aqui A gente vai colocar o fiozinho aqui dentro Por esse lado Eu acho que dá até para tirar Aquele pedacinho de metal de lá de dentro Para poder Prender o fiozinho E aí A gente vai colocar na tomadinha aqui Para não ficar esse negócio pendurado Vai só colocar aqui bonitinho Não precisa nem de fita isolante Fica bacana isso aqui Já mostro para ver como é que ficou Ó meus amigos Aproveitando que a grade está solta Você que tem um suporte de celular Que vive caindo Se liga que aqui nós temos Reserva para dois botões Você pode colocar um botão De luzes extras Botão de Bloqueador de 4x4 E tudo mais Nós vamos usar para um negócio diferente Esse aqui Era um suporte do meu celular aqui no vidro Era um suporte bom Mas com o tempo Essa cola Ela some Fora que esses carros grandes Eles balançam para caramba Então Exige um pouco mais dessa parte Ele não gruda mais Então o que eu fiz Eu cortei essa parte Aí Esse pedacinho aqui Ia Nessa bolinha Que vai aqui Opa Aqui E aí Esse carinha Vai dentro da bolinha Então o que eu fiz Eu peguei Isso aqui Cortei ele De modo que ele Se encaixa aqui Fica encaixado Fica firme Aí Dá uma acertada aqui Centralizar ele Aí Deixa eu só apoiar a grade aqui Aí Aí você vem Opa Opa Quase vai pra Quase vai pra pia Vai colocar a bolinha aqui Ela tem um parafuso Esse parafuso Vai auxiliar A prender a parte de dentro Com a parte de fora De modo que não solte E aí você coloca o carinha aqui Eu vou até passar uma colinha lá atrás Colinha Silicone Só pra ficar mais firme Espera aí que vocês já veem Então Olha como é que ficou Esse negocinho Que tá aqui dentro Ele sai Me solta desse negócio azul Então você consegue Prender o fio nisso aqui Aqui por esse lado Você põe o fio Deixa a ponta no esquema Pra colocar no seu fio aqui E encaixa de volta E aí Vira uma tomada Só achar aqui Vocês podem ver A cachorra não me deixa em paz O cachorro que tem uma égua Dá a sua bolinha Cadê a chave Colocar do lado certo Opa Tá lá Belezinha Marcando 12 volts Beleza Agora nós vamos Colocar tudo de volta Nos seus devidos lugares Deixa eu dar uma pausa aqui Só pra marcar o que é positivo e negativo Porque se os estão iguais Não pode inverter Feita a devida marcação Piloto preto No fio negativo Beleza Agora nós vamos fazer o seguinte Dá pra você dar licença Não deixa eu pegar não Filho da puta Ó Vamos pegar aqui O nosso A nossa grade Nossa grade do painel Vamos colocar aqui Por fora Bonitinho Devagar pra não ter Se você nem se vai precisar Nossa Fica firme Fica bem firme Bem rente mesmo Ó Ficou bacana Cara Da hora Ele vem com Uma paradinha aqui Ele vem com uma Marruela A gente coloca aqui Ó E é pra Pra travar Beleza Aqui a gambeta Aqui ó Meti um silicone Aqui no Na parte traseira Do suporte do celular Ó Ficou bonitinho Vamos ver se vai aguentar Essas ruas paulistanas Beleza Agora aqui Nós vamos Começar a encaixar De volta O painel Que são os devidos cabos Vou puxar aqui O fio do piscar elétrico Não esquecer dele Né Tô fazendo algo errado Tá certo Certo Que tem algo errado Bora Tô fazendo algo errado Se inscreva no canal E aí galera Terminado o serviço Painel de volta no lugar Suporte de celular Tomem cuidado se você for instalar um dispositivo no seu carro A tampinha fica nessa posição Por quê? Porque aqui tem o encaixe Que vai aqui dentro do buraquinho do USB Então se você não estiver usando Você vem aqui e tampa E ele dá uma quebrada naquela luz Que a noite deve ficar razoavelmente forte Nada que incomode Mas tem gente que fala Não estou usando, não quero ver não Tem alguns aparelhos desses Que vem até com um botãozinho de liga e desliga Teríamos adaptar um botãozinho de liga e desliga aqui Mas não é o caso Esse de liga e desliga Acho que é para os carros que vem com acendedor de cigarro Conectados fora do pós-chave Que funciona para sempre Vai ligado na bateria Esse aqui está ligado no pós-chave Então ele só vai funcionar Quando o carro estiver Pelo menos com a chave virada Bom Vamos ver como é que ficou aqui Isso aqui vai ficar tampado A maioria do tempo O negócio que nós vamos olhar o tempo todo também É só por causa de Vemos algo Estranho acontecendo com a bateria do nosso carro Vamos lá Vamos lá Está lá Está marcando 11.7 volts Vou tirar aqui Não balançou quando eu puxei O cabo O cabo está bem firme Então nós temos com o carro desligado 11.8 volts É isso aí Que ele marca 12 no máximo Com o carro desligado Agora nós vamos colocar aqui O cabo Olha lá O celular já acendeu Nós estamos com 1.23 ampere Está aumentando Geralmente um carregador igual a esse aqui Que é Que nós vamos guardar Esse aqui Se não me engano Ele Ele tem 3.4 amperes Vamos ver se dá para a gente focar aqui Olha lá Eu acho que é isso 17 watts 3.4 amperes Mas eu não sei Acho que o carro não manda tudo isso O carro deve mandar no máximo uns 2 amperes Vamos ligar Para ver como é que vai ficar Então está lá Agora o carro ligado Bateria com 14.5 É o que tinha que estar aparecendo O carro ligado tem que ter sempre Acima dos 14 Estourando ali 14.8 Desligado Entre 11.5 e 12.2 Mais ou menos Abaixo de 11.5 A bateria já está indo para o Beleléu E acima de 15 Pode ter alguma sobrecarga Nunca vi isso acontecer Mas é isso aí Agora é só ver Já está até mudando ali O número Estava no 82 Só foi para 83% Enquanto a gente conversava Aqui No celular Então Além de estar bem Está com bom funcionamento Aqui o negócio Está ligado Bonitinho Bem conectado No painel do carro E conecta razoavelmente rápido O celular É isso aí Uma coisa a menos Para perder no carro Que é esse aparelho aqui Que eu vou guardar Para futuras emergências Esse outro aqui Eu achava ele bem bonitinho Nós vamos usar Alguns projetos elétricos No futuro Esse carro pode ficar Aí para sempre E o Suporte já está ali No esquema Vamos torcer Para esse suporte Aguentar as ruas Esburaqueadas Aqui do bairro e da região Valeu para vocês terem assistido Até o final Se curtiu Compartilha aí Se inscreve Se você fizer no seu carro E filmar Manda para nós o vídeo Para ver como é que ficou No mais Um abraço E fiquem com Deus E beleza Panteão E tal E coisa E tal Nós vamos colocar Essa bagaça aqui hoje Certo E você Tudo bem Como você está Né Nice peixe Peixão Eita porra Dez na cabeça